Olá, bolusca, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que tá falando no sketch, sim, hoje nós temos mais um mod de Undead Simulator Que é o Hanako Yamada Simulator, ou mod de Undead Simulator, onde nós jogamos com a irmã do Senpai, é isso mesmo E, nossa, a irmã do Senpai é esquisita assim quando ela é maldosa Mas enfim, cá nós estamos no menu maravilhoso e que porra é essa, olha só que coisa mais fofa, ou pretende ser fofa Aqui nós temos New Game, Play, Mission, Mood, Sponsor, Seatings, Credits, Importante, Extras e Não Saia de Me Rindo Beleza, eu vou clicar aqui em Play, né? E vamos conhecer esse mod muito legal feito pela Monsterette, ele tá aí na descrição do vídeo, o link pra vocês baixarem, né? E, caralho, e, meu Deus, tá, esse aqui é o mod, e aquela ali, no caso, é a Hanako, né? Pra quem não sabe, a Hanako Yamada é a irmã do Tari Yamada É a irmã do Senpai, e, legal é que a irmã dele tem todas as tralhas dele aqui também, aquela coisa supimpa normal E que coisa mais rosada tá tudo isso aqui, né? Tá tudo mais rosado Então faz tempo que eu não trago um mod de Undead Simulator pro canal, ó Big Bro, grande irmão E hoje eu tava afim de gravar esse jogo aqui, né? Porque é esse mod que muita gente diz Molusquets Melhor sonho de todos É, o quê? Onde é que eu tô? Hanako, acorde O que é isso? Hein? É o Senpai? Oh, nós vamos nos atrasar pra escola, rápido Ah, desculpa, grande irmão Cara Caraca Eu tô no quarto Eu tô no quarto Senpai, maluco Pera aí, o Senpai tem filho? Quem é que dorme nesse berço aqui, né? Moral, Jin, Jin Que legal, descemos uma TV, nós temos livros Não use o teleporte Ou você vai perder FPS Beleza Cara, o que é isso aqui? Ah, eu posso pegar uma tesoura? Ah, que eu... Não, na verdade é a minha bolsinha Oi, Senpai Eu posso atacar meu Senpai? Meu irmão? Eu não quero atacar meu irmão Senpai? Oi? Eu não consigo falar com meu irmão Posso matar ele? Ah, eu não consigo matar ele Oi Cara, que loucura Olha isso, eu tô no meu quarto É, eu tô preso no meu quarto, né? Eu tenho um cavalinho aqui Será que é o Senpai que monta aqui no cavalinho? Oi, Senpai, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Oi, tudo bom? Big Brother Personalidade sozinha Coitado Big Brother O Senpai! É, ele mudou até a calcinha dela Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui É diferente, né? Tá Que legal, cara Ela fala Olha só Tá, aqui eu ativo o Ender Vision Ela é menorzinha que o Senpai Porque ela é a irmã mais nova dele Tá, galera Eu vou tentar aqui teleportar Eu não consigo teleportar Eu não consigo teleportar Ai, meu Deus O que eu tenho que fazer? Senpai Oi Unicha 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 Dito, o que é que eu faça? Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Meu Tá, como é que eu saio daqui? Eu quero ir embora Eu quero ir pra aula Ah É que eu tenho o meu quarto agora, cara Isso é Isso é muito louco Sério Isso é extremamente loucura Tá É Ah Tá, eu quero ir embora Senpai Ah Tá Aqui eu tenho o menu Vamos tentar abrir os menus aqui Ah, não consigo abrir os menus Ah Eu posso voar com a câmera Tá, vamos voar A gente tem aqui Opa É que nós temos O grande sonho Que é esta Porra aqui Que loucura, meu Tá, e aí Eu quero ir vazares daqui Senpai Ai, meu Deus Ai Eu acho que eu buguei o mod Ai Não, não buguei o mod Que que é nenhum gaen Vamos ver isso aqui Ai Um novo jogo Eu posso construir um irmãozinho Meu irmãozinho vai ser moreno E ele vai ter um cabelinho Assim E branco E branco Vamos ver o que acontece Se a gente criar ele assim E meu irmão vai ser assim Meu irmão vai ser moreninho Tá, vamos pular essa merda Tá, vamos pular isso aqui Vamos começar de novo De Meu Deus Tô batendo as portas aqui É legal que eu saio do meu quarto Da Ender E do nada Eu vou parar nos sonhos Da Hanako Grande Irmãozinho E Grande Foda-se Tá Eu comecei na escola Meu Olha só Que coisa Que fofa Que 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 Cara Caraca Tá Tudo Diferente Oi Oi Futuro namorado Meu irmão Otária Que não vai namorar Meu irmão Olha só Tem uns ursinhos No chão Cara Que legal Ah, dá de correr Ih Cara, tá tudo diferente, mano Vamos ver as armas, o que tem de novo nas armas Que porra é essa É um urs Um fucking ursinho de pelúcia, uma das minhas armas Que legal, vamos ver como é que fica Essas outras personagens aqui As demônias chã As demônias chã ficam fofinhas Ou parecem que levaram uma surra Mas que parece que levaram uma surra Mas cara, que legal Tá tudo muito diferente, esse mod aqui é bem legal Acho que foi um dos melhores mods que a Monsterette fez E olha que faz tempo que eu não vejo os mods da Monsterette Se não me engano foi um dos últimos Que ela fez também Opa, tem um ursinho na minha bunda Tem um ursinho na minha bunda, mano Que loucura Olha aí, vamos frear um pouco aqui Que eu tô muito rápido Cara, é tudo rosa aqui Oi gente, tudo bom Tudo bom com vocês, tudo bom Aqui temos mais uma arma, que que é isso Ai meu Deus A pá, é um coração É um coração pá É um pá coração Que loucura Aqui nós temos o que? Um machado Um machado é um fucking pirulito, mano Ah, eu vou ter que entrar na escola com esse fucking pirulito aqui Se alguém confundir um pirulito com machado Sério, eu vou ficar realmente deveras triste Nossa, a escola lá tá toda azul Oi gente, tudo bom? Que porra é essa? Um bolo? Eu posso entrar no bolo? Eu sou um bolo O bolo sou eu Eu sou um bolo O bolo sou eu Oi Andritia, tudo bom? Legal Matei a namorada do meu irmão E que sai um negócio roxo dela Beleza Super normal Oi enfermeira Olha essa enfermeira Olha aqui, meu Que mochi mochi cal Olha ela, meu Nossa, que diferente Véio Tá Vamos ver as professoras Olá professora Sejam bem-vindos ao rosa Foi uma brincadeirinha A gente reseta o dia A gente reseta as coisas Ok Eu voltei pra escola As professoras acabaram de ferrar com a minha vida Porque o jogo fechou E olha aqui Oh, a Hanaki amada aqui Ih 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 E aqui nós temos balões Múltiplos balões E tudo é azul E toda a escola está diferente Ih galera Eu não vi como é que estão os clubes, né Então vamos dar uma olhada aqui no clube de ocultismo Tá É A escola tá totalmente rosa, né Totalmente bonitinha Totalmente kawaii E o clube de ocultismo continua escuro Dark Escuro Escuridão Master É nóis Meu, sério Elas parecem que tomaram uma sova de lá Olha Com a cara de acabada das demônias Tchau, né Eu me juntar ao clube de culinária Sim Quero me juntar ao clube de culinária Ah Ficou Digamos que um Porquinho Bugado, né Ih Vamos ir pra aula da estudada Meu A sala de aula tá diferente Que louco, meu Que loucura Tá Oi Oi gente Tudo bom Vamos ter a minha reputação aqui E o que que acontece Vamos fazer uma parada Vamos fazer uma paradinha O que acontece Se a Hanako Sequestrar Alguma aluna O que que Não, peraí, peraí Não, não, não O que acontece Se a Hanako Sequestrar Andri-chan, né Não É Esquece Tá Nada Tu para de me seguir Agora que tu me siga Agora Isso é uma coisa bem legal, né Que eu nunca fiz O que acontece Se uma rival Que a Hanako Ela é uma rival do jogo Sequestrar Andri-chan, né Que melhor a gente tem que fazer Aqui o bagulho Na sua dina Aqui 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 Tá Agora a gente vai Sequestrar Andri-chan E vamos ver O que acontece Alala Olá Vamos entrar aqui Na salinha rosa Que é super legalzinho Extremamente Legal Agora Tá Eu desmaí E aí Andri-chan Caraca É o contra-ataque Das rivais Tá ligado Caraca Que loucura Tá Vamos pegar ela Vamos levar pra lá Caxote Jogamos no caxote Vamos acabar o dia Pra ver o que acontece Meu cabelo fica azul No final do dia Tá ligado É um cabaleão Muda de cor Termina na escola Tudo termina normal Né E aí Aí Tá Sequestrei Tá bom Tá bom Eu quero ver O que vai acontecer Né O que Tá Eu tô com a Andri-chan Eu vou ir pro meu basement E vai tá quem é Andri Meu Deus É Andri-chan Olha que loucura Eu Mesmo Me sequestrei Então vamos lá Vamos baixar aqui A minha sanidade Pra zero Eu me sequestrei Como é Como é Como é Como é Que a gente consegue Dar essas bugadas Hein gente Eu não sei Mas isso tá legal Bom Eu mesmo me sequestrei Uma coisa que eu ainda Não vi no jogo Assim Além de ser a minha calcinha Muito bonita Foram as armas Foram as armas E isso é uma coisa Que eu quero ver Aliás A gente não viu Como é que tá aqui em cima Ah tá tudo rosa Também tá tudo rosa Nesse jogo Então vamos Aqui as armas Bom Nós temos uma katana Que é um lápis gigantesco Pra botar na bundinha de alguém Mano Olha o tamanho Desse lápis Né Meu Nós temos aqui A nossa serra É uma pata de gato Beleza Nosso urso Aqui Beleza Vamos invocar uma vítima Aqui Eu quero rezar Eu gostaria de Invocar uma pessoa Isso Oi Tudo bom Tudo bom Cara Eu bato nela com um urso Um urso Meu Deus Tá Eu baixei a minha sanidade Agora eu vou invocar uma vítima Oi Matei ela com um urso E sai Sai corações Sai uns desenhos dela Ali ó Meu Que loucura Tá O que que eu vou fazer Eu vou dar Eu não posso dar uma grande Né Então eu vou ter que pegar a faca Menos que a faca A faca tá padrão Vamos É Perdoem meus pecados Senhor Isso Agora vamos dar uma faca Pra Andrew O que que vai acontecer Ela vai atrás da cocona Tá Matar 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 Tá Ela começa a dar tudo a torta Como se fosse A zombie Vamos ver o que vai acontecer Mano Que massa Tá Onde é que meu irmão Meu irmão Oi Irmão Oi Tudo bom Irmão Eu quero te cumprimentar Legal que agora a gente pode chegar perto do nosso irmão E a maluca da Andrew Já tá aqui Rateando sozinha Né Vamos ver O quão fofinho vai ser isso aqui Ó Eu vou começar que eu vou vir no meio de asas Começar a gritar E começou o assassinato Que loucura Eita Eita Um dia normal em André Simulator A cocona morreu Aquele padrãozinho Do jogo Eu tô aqui rindo Posso rir Eu posso rir Eu quero rir Tá E aí Bem-vindo a casa Grande irmão Tá E aqui Começa a sangrar Não vai sangrar no meu pé Essa nojeira Aqui não Tá E todo aquele De sempre Elas morreram Abraçando Aí Olha que imagem bonita A cocona cheirando o sovaco da Andrew Posso ficar aqui né Será que alguma professora vai vir aqui? Será que alguma professora vai vir aqui? Não Ninguém veio aqui Eu não posso ficar aqui rindo? Tá Eu vou acabar o dia pra ver o que acontece Caraca velho Que loucura Por isso eu cheguei na escola Descobre Ah O corpo da Ayano Com o namidor da cocona Acho as digitais da Ayano Não Vou empreender né A Ayano está morta Não pode empreender ela A questão é A Ayano A Ayano e a Ayano A mesma pessoa Termina o dia normalmente Olha só que bonito Mas vamos pra mais um dia Agora pra gente fechar esse vídeo Com aquela chavezinha de ouro Né galera Aquela coisinha Maravilhosa Que é os mods Nós sabemos que a Ayano Tem mods E vamos ativar um mod Na pele da irmã do senpai Que eu quero ver A loucura que isso vai ser Então olha Já tá Não tá tão fofinho Assim a coisa A coisa já tá Meio cinza Já tá Meio Nublada Será que eu posso virar Caraca Ó Eu sou o Yandere Com um Yamana E do clube de culinária Isso aqui realmente é um orgulho bizarro Olha só Quando eu ando Eu parece que eu fiz cocô na calça E não me limpei Ó Eu ando meio esquisitão Cara Que loucura Tá Eu vou Eu vou pegar aqui Um taco de beise É um taco de beise Isso aqui Tá Eu vou começar A furar as pessoas Nossa mano Ai Gente Deitou assim O Yandere Com assim Cara Vocês viram Vocês viram Ai Travou o jogo Começou de novo Não tinha nem botão Vocês viram Como O que eu posso fazer Com um lápis Eu não sabia Dessas track notes Que eu podia fazer Com um lápis Vamos ativar Outro mod Aqui Vamos ver Que mod Eu posso ativar Que mod Eu posso ativar É Esse aqui Tá Tornado Mod Legal é que eu sou A irmã do Senpai Com cabelo rosa Aqui a minha peruca Não tá certa Agora eu posso fazer Um tornadinho Aqui ó Cara Eu não acredito Que o tornado Não pegou ninguém E a irmã do Senpai Decidiu matar Todo mundo Eee Ventinho 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 Tá Não 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 Pra finalizar Esse vídeo Tem que ser Daquele jeitinho Maravilhoso Com Por alguma novidade Desconhecida O meu jogo Bugou Mas eu não vou Deixar assim Pra finalizar Esse vídeo Galera Eu vou fazer Isso aqui E agora sim Tornado Agora Agora nós estamos Falando Português De Brasil Ae Agora sim Olha só Agora Olha que eu tô gostando A coisa Ó Isso Olha que maravilha Tá Agora a gente olha lá pra cima Olha lá Foi pro céu Galerinha Oi professora Tudo bom Você quer voar? Você quer voar professora? Você quer voar? Falou teacher Falou professora Nós A professora vai ver Não é ligado E ela disse Que viu Alguém disse pra professora Que viu alguém morto Só que as pessoas Estão voando Será que as professoras Vamos voar aqui Vamos lá Legal cara Olha só É um simulador Espacial da NASA Olha ali Essa daqui Tá com a cabeça quebrada Aquela ali Vai abraçar Outra Outra Vai dar com a cabeça Ali nos livros Entrou com a cabeça Dentro dos livros Que bonito O jogo Olha lá É um simulador De NASA Galera Olha só Eu posso pegar o corpo E soltar assim Tá ligado Vou abrir a porta aqui Pra vocês saírem Eu acho que vocês querem sair Aí Professora Pode sair por aqui Por essa partinha Aqui Uhul Oi professora A outra vem sentar aqui Se nada tivesse acontecido E as amiga dela Aqui entrando Nas paredes Eba Eu ouvi a vida Felicidade Heróis Elas não largam lá Essas fedelhas Então pessoas Vamos ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse mod Da Hanako Yamada Ele tá aí na descrição Pra vocês baixarem E deixa o seu like Nesse vídeo Comenta o que você achou Abraço malosquete Até o próximo vídeo De Andere Simulator Valeu E falou